Música Olá galera, beleza? Hoje a gente tá com uma range Tirar a tampa traseira da range, ó Tira o parafuso do meio Não tira esses dois parafuso aqui e esses dois de baixo não Aqui tem uma regulagem dessa tampa Se você retirar, cara, se for a primeira vez Você vai passar perrengue pra alinhar essa tampa novamente Beleza? Agora se você já é experiente Já tá aí no ramo, cara, tira do jeito que você quiser Beleza? Agora vamos lá A gente tem um amassado aqui, já vou mostrar aí no vídeo Um amassado chato de se fazer E a gente vai fazer ele por esse buraco E pela fechadura e por baixo Tamanho do amassado Essa parte de cima aqui, ó É o que a gente chama de Cara, ela tá 80% de chance De esticado, beleza? É um ponto bem fundo Daquela pancada assim, daquela esticada Você olha assim e diz, ah não, esticou não Na hora que você vai fazer, você se dá Você se dá mal, mas bora lá Vamos lá fazer esse amassado A gente vai fazer, como eu mostrei A gente vai fazer aqui Nesse acesso E nesse acesso E embaixo dessa tampa, moleque Ela tem uma abertura aqui E o nosso amassado, pra variar Tá aqui, onde que não tem acesso algum Beleza? Aqui tem uma travessa, nessa base aqui Tem uma travessa, então quando o amassado Aqui, a gente faz Por esse Por esses acessos aqui, ó Certo? Ó Por esses acessos Ou a gente faz um acesso aqui embaixo E coloca uma tampa Beleza? Pra fazer esse amassado Primeiramente a gente vai começar Aquecendo ele, certo? Já pra gente poder Já trazer ele com mais Agilidade Bora lá então Vamos lá Só pra dor já Acionado Deixa eu arrumar a tela aqui Daquele jeito que eu consigo Eu ver também Deu o amassado Olha só Vou começar aqui Ele aqui embaixo Pra trazer ele embaixo E já vou partir daqui Daqui eu já vou passar pra cima E vou trazer esse meio aqui Já pra gente começar A espalhar ele Entendeu? Pode ver que o design Deu uma fundada Tá Meio dor Então vamos lá Ferramenta Ferramenta de meia Com fita na ponta Certo? Fita na ponta Vou já partir Por aqui embaixo Já de cara Vou lá embaixo Lá de baixo Já vem fechando ele Até ele parar E me pedir E me pedir força Na hora que ele pedir força Ele já sai Na mocinha de cima Na mocinha de cima Eu já vou logo Em cima do design Já tiro A pressão Localizo bem o meio dela Bem o meio do amassado Bastante cuidado Pra eu me achar Bem no centro dele Aqui eu tinha achado Eu que mexi na câmera Eu já expliquei Ó Vem? Até no meio do amassado Aí eu dou uma erguida nele Ó Vem erguendo ele Massageando Entendeu? Aí se ele parar O que eu faço? Aqui isso E ele Novamente Entra como é que tá Minha pita Ó Esse aqui Que é o perigo Ó Certo? Eu tô trabalhando com ela Assim né E aí do nada Ela vai lá E rasga Aí rapaz Sai até água No oito Raio Puxa ela novamente Volta com a mesma Estratégia Ó Espalha a chapa Faço de novo Mesma coisa Ó Aqueço Novamente E a gente usa essa técnica Dentro dele Ele tem O machucado Da batida Tem o descascado Da batida Entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado Pra eu não abrir Não abrir Esse descascado Entendeu? Agora eu tirar a fita Faço só uma camadinha Boba ali Fininha De fita Só pra não escorregar E vou repetir Nesse processo Até eu trazer O amassado Todo Tá se preocupando Com o acabamento No começo E se você já se preocupa Com o acabamento Rapaz Sua vida vai ficar tranquila Entendeu? Agora se você é o tipo de cara Que traz de qualquer jeito Pra depois fazer o acabamento Sua vida vai ficar sofrida Entendeu? Olha só Eu vou Abro ele E ele vem fechando Empadado E agora Trago a ferramenta No meio dele Trago o meio Com o meio Esturmaçado Tomando cuidado Pra mim não Descascar Aumentar Esse descascado Aqui O descascado Da onde que bateu Onde que foi a batida Entendeu? Ó Vou mudando Meu ângulo de visão Certo? O descascado Certo? Toca És a Toca Obrigado.